O que é o Jornalismo? O Jornalismo amplia, porque você que está aqui em Nova Aurora, que tem o Jornal há 14 anos, e tem a Rádio há 9 anos, é tudo Grupo Gazeta de Comunicação? Gazeta, Rádio Gazeta FM, Gazeta FM e Jornal a Gazeta. E você, na comunicação, quando você estuda o Jornalismo, não é só a faculdade, mas o meio influencia para você desempenhar legal a tua função? Com certeza, né, João? Quando eu entrei no Físio Jornalismo, eu já atuava na área, eu estou há 22 anos na área como repórter, como apresentador de programa musical, aí eu comecei a fazer, na hora de fazer alguma coisa, se aperfeiçoar, e nós fizemos isso, 4 anos, estudamos, buscamos, ficamos sentados naquela carteira. Toda noite viajando? Viajando, isso, eu viajava toda noite, nós saímos daqui às 5 da tarde, voltava à meia-noite, e uma hora da manhã a gente chegava. Sacrifício. E sacrifício, né, cara? Família. Família, claro, filho, família, e tudo mais. E foi uma luta grande, né, cara? E conhecemos pessoas maravilhosas, igual o João, rapaz, um grande parceiro. Os companheiros nossos, que nós... Sabe que eu entro em Nova Aurora, é o Edson Souza, que é a nossa referência. Por quê? Porque a convivência na faculdade é fácil brigar também, porque, e a gente nunca ter, aliás, você é da paz, né, meu irmão? Graças a Deus, graças a Deus. Fizemos muitos amigos, sim, pena que alguns sumiram, outros... Tivemos um encontro agora esses dias, né, um abraço para todos aí, nossos amigos. Eu não pude estar junto, eu acho que o João também não foi, mas o encontro, ele foi de 10 anos o primeiro encontro, mas a gente tem boas recordações. O João também, onde eu vejo o João, eu falo, um grande amigo, parceiro. E o João sempre foi essa pessoa fantástica, amigo, né? O banco escolar, Edson, ele ajuda você a achar e você fica com a certeza que você não sabe nada, que você tem mais é que estudar mesmo, que ler, sabe, e procurar ser bom para as pessoas, para as pessoas serem bons para a gente, né? Com certeza. É esse o caminho. É o caminho. Eu estou parado, não fiz mais nada, João, preguiça e tudo mais, porque é distância também, né? Mas eu quero fazer pós agora, quero voltar, porque a idade vai pegando também, né? Ah, vai. Mas a idade vai pegando, mas hoje, por exemplo, você está aqui, é um evento muito importante para a cidade, porque a Copacol, que é uma parceira nossa, também é parceira de vocês. Com certeza. Nós estamos aqui hoje, né, como imprensa, cobrindo. Cheguei aqui às sete da manhã, cobrimos, entrevistamos o Pitó, falamos com o corpo técnico, o pessoal do Tilapia, o abatedor de peixe aqui. Mas você está falando, peixe, peixe, mas vai ter uma comida boa que o cansado vai fazer. O cansado, né? O pifé do cansado é conhecidíssimo aqui, sempre faz delícias, delícias. E hoje é a base de peixe, né? Bastante peixe, vai ter carne bovina e suína também, mas o peixe, claro que vem com tudo. Peixe é o melhor, né? Peixe é o melhor, né? Essa maravilha aqui. O pessoal fica falando que eu fico falando maravilha. Então é essa delícia, vou mudar. Aí, se você não gosta de gordura, você tem a oportunidade de tirar, tá? Mas tenho, conheço muita gente que não tira nada de gordura, rapaz. A costela é uma das carnes mais saborosas que existem. Olha! Por que ao bafo? Por que? Não foi colocado líquido para nós degustarmos essa maravilha, essa delícia. Mas eu vou servir como se eu fosse servir... Tá desmanchando, olha, amigo. Vou servir aqui... Como se eu fosse servir o meu prato. Meu amigão, minha amigona. O nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, ninguém. Mas essa maravilha, você pode fazer... Pode fazer com a qualidade que você tiver de costela, vai ficar bom. E todo mundo que comeu vai adorar. Então, muito obrigado pela atenção, sabe? E com certeza, não vai faltar comida, não vai faltar bebida. Mas não vai faltar saúde para todo mundo degustar uma maravilha dessa. Obrigado aí. E com certeza, não vai faltar comida, não vai faltar comida. E com certeza, não vai faltar comida, não vai faltar comida. Pitadas do Tempero Oferecimento Notoia Veículos A escolha certa está aqui Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Canceli Tilapias Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família Mufatão Morro de Aplicia Com a escolha em Fortalma